Dica de crochê agora com o Marcelo. Que bom ter você aqui também. Ah, nem diga. Aos sábados. Nem diga, é muito bom estar com você. Como é que foi essa semana? Foi ótimo. Deu bastante. Estive nos estados de Santa Catarina, do Maranhão. Um beijo pro estado de Santa Catarina, Maranhão e pra os outros, né? Tão tantos, né, Tati? Graças a Deus, o Brasil inteiro sintonizado. E aproveitar e mandar um beijo já também, antes que eu esqueço, pra senhora Marlene de Canela, Rio Grande do Sul. Um beijo pra você, Marlene. Beijo, Marlene. E pra Cláudia Nieiro, que tá fazendo aniversário hoje. Verdade, Cláudia, parabéns. Cláudia, vou mandar um pedaço de bolo pra você também. Cláudia, muita saúde, muita coisa boa. A Cláudia Nieiro, que também é uma atesa que participa com frequência conosco. É uma querida e a gente tem um carinho muito especial. Parabéns, viu, Cláudia, pelo seu dia. E as cartinhas, tá? Tem várias cartinhas pra você. Adoro, quando o Marcelo vê que ele traz todos os bilhetinhos, eu leio tudinho, tudinho. Obrigada, viu, gente, por cada demonstração de afeto e carinho que vocês enviam pelos nossos professores. Vou guardar aqui pra ler tudo no intervalo. Mas aula de hoje, flor... Flor, caranguejo. Olha que linda, gente. Linda, né? Muito bonita mesmo. Ali foi demonstrado na cor rosa, né? Mas eu fiz aqui no azul pra mostrar que dá pra fazer com uma variedade de cores. Aqui também tem na cor magenta, muito bonita. Essa no rosa aqui também ficou bem bacana, gente. É, ficou bem bacana, né? Bem delicada aí. Você brincou a base aqui da peça, aquele barbante... Teu pudinho. Teu pudinho. Teu pudinho e colocou a flor no centro. Nem precisa fazer muitos pontos, né? Só ponto alto no barbante teu pudinho. Então. Pra essa flor, eu usei os três barbantes, né? Mesclado. No amarelo, no verde musgo e no azul. Tá. Os três são a espessura seis e agulha três milímetros e meio e uma tesourinha, tá? Então, eu vou começar o meu olhinho básico. Ai, um beijo pra todos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Verdade! E um beijo pra vocês, tá? Beijo, beijo, beijo. Olha, seis correntinhas e fecho com ponto baixíssimo na primeira correntinha. Três correntinhas pra subir. Dentro desse anel, eu vou fazendo os pontos altos, tá? É o miolo que eu sempre uso, né? De início, com dezesseis pontinhos altos. Até completar dezesseis pontinhos aqui. Feito os dezesseis pontos, olha, aqui eu já tenho uma amostrinha com os dezesseis. Vou fechar na terceira correntinha daquelas três feitas pra iniciar. Uma, duas e três. Ponto baixíssimo. Se quiser fazer a flor de uma cor só, pode fazer ela inteira, na cor amarelo, por exemplo. Mas aqui eu vou trocar de cor. Então, eu corto o fio. Faço aquele arremate que eu sempre uso nas peças, no miolo, acabamento de carreira. Que é passando o barbante aqui, olha. Por cima dos pontos, finalizando com ele sempre lá no avesso. Abre esse fiozinho em duas partes, passa dentro de um pontinho aqui e dá os três nós. E continua passando novamente pra fazer um arremate bem bacana. E bem firme também. Vai ficar assim, olha. Aqui eu já arrematei, já dei os nozinhos. Continua passando aqui por mais uns três pontinhos, só pra não cortar rente ao nó. E corta o barbante. Agora, eu vou entrar aqui com o barbante azul piscina. Pego esse barbante, coloco ele em cima de qualquer um dos pontos altos que eu tenho aqui. Eu tenho 16. Então, olha, dou aqui um nozinho. Eu gosto de dar dois nozinhos, tá? Fica bem firme. Puxo o excesso, corto aqui. Então, aqui eu vou iniciar a primeira pétala. Faço um pontinho só pra prender. Faço seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Laço a agulha. Eu vou voltar com a agulha agora, olha. Ou contando de cima pra baixo na terceira corrente, ou contando da agulha... Desculpa. Ou contando de baixo para cima na terceira corrente, ou contando de cima pra baixo na quarta corrente. Então, olha. Um, dois, três. Na quarta correntinha, contando da agulha, faço um ponto alto. Ficou uma alça dupla aqui em cima. Olha, eu vou abrir com o dedo pra ver melhor. Olha lá. Laço a agulha novamente e vou lá embaixo, no mesmo lugar aonde eu amarrei o fio, e faço aqui um ponto alto. Então, ficou este desenho aqui, ó. Eu gosto de chamar isso aqui de copinho de sorvete, tá? Olha, parece um copinho mesmo. A casquinha do sorvete aqui embaixo e a bolinha do sorvete em cima. Feito isso, eu faço uma correntinha, um ponto baixo dentro da casquinha do sorvete aqui, ó. Um baixo. E mais duas correntes. Então, ficou um ponto de início, tá? Pode-se fazer de duas formas esse início. Uma corrente, um baixo aqui dentro e duas correntes pra subir. Ou três correntinhas direto. Tanto faz. E dentro deste copo, da casquinha, eu vou colocar aqui mais três pontos altos, tá? Vai totalizar quatro. Três pontinhos altos. Olha lá. Quatro pontinhos. Um, dois, três, quatro. Feito isso, eu vou do outro lado da casquinha, onde tá meu dedo aqui. Vou colocar mais quatro pontos altos deste outro lado. Olha como é simples. Esse miolo, eu não viro no avesso. Eu vou apenas girar ele aqui pro meu lado direito, ó. Laço a agulha. O barbante sempre na frente do miolo. Giro ele para o outro lado. Agulha sempre dentro da casquinha do sorvete. E faço mais quatro pontos altos do outro lado. Então, vai totalizar oito pontos aqui na parte de baixo, sendo que é quatro pontos do lado esquerdo e quatro do lado direito. Olha aí que bonitinho. Agora, lá em cima, aqui, olha, naquela alça dupla que eu tinha feito anteriormente, ficou esse espacinho aqui. Dentro deste espaço, eu vou colocar dez pontos altos. Tudo na sequência, tá? Não tem corrente e nem ponto baixo. Deixou só lá a sua agulha e já entro com a agulha aqui dentro e faço dez pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá ficando apertadinho, ó? Dá uma puxadinha pra cá. Seis, sete, oito, nove e dez. Olha lá. Dez pontinhos. Olha como ficou um copinho bonitinho. Agora, eu vou voltar em cima desses dezoito pontos, porque eu tenho dez em cima e oito embaixo, com pontos caranguejo. Olha como é facinho de fazer também. Pra facilitar aqui o início, eu vou fazer uma correntinha, tá? Não é necessário, mas facilita bastante. Eu volto com essa agulha aqui no primeiro ponto, passando a agulha nas duas alcinhas de cima do ponto, olha. A flor ainda continua no lado direito. A agulha foi lá pra trás, pego o fio e trago ele aqui pra frente. Então, ficou duas alcinhas na agulha. Laço e tiro as duas alcinhas. Já tem um ponto caranguejo. Novamente, olha. Coloco a agulha nas duas alcinhas de cima do ponto alto, pego o barbante, trago ele aqui por baixo. Ficou duas alcinhas na agulha. Laço e tiro as duas alcinhas. Agulha sempre daqui de cima, lá pra baixo. Então, eu venho fazendo um ponto caranguejo, caranguejo, em cima de cada ponto alto. Vai totalizar 18 pontos caranguejo. Olha como ele vai ficando lindo esse ponto. Ele fica todo torcido em cima dos pontos altos. Também serve pra outros tipos de acabamento, tá? Aqui, eu já tenho uma pétala terminada. Olha aí que linda. Agora, vamos fazer o segundo copinho do sorvete. A partir do segundo copinho do sorvete, é sequência por oito vezes. Então, terminando aqui. O 18º ponto caranguejo. Laço a agulha. Lá no miolo, este miolo amarelo, eu vou pular um ponto. Olha, pulo um ponto e faço um ponto alto no próximo ponto, pegando apenas essas duas cordinhas em cima do ponto. Um alto. Três correntes. Um alto sobre o ponto alto, nesse espacinho que ficou aqui em cima dele, olha. Antes da primeira corrente. E um ponto alto lá embaixo, no mesmo lugar. Olha aí que gracinha. O copinho do sorvete, novamente. Arrasou! Vou fazer uma pausa rapidinha, Má. Tá bom. No próximo bloco, você finaliza? Finalizo. Gente, e olha, no próximo bloco também tem o sorteio daquele super presente que o Nunes trouxe. Ah, que espetáculo, hein, gente? Tá caprichado, viu? Tá pra crochetar bastante.